Hoje tem decisão ao vivo direto da arena total giro às 21 horas tem jogão de bola CRB Esporte Esporte e CRB ao vivo As emoções você vai curtir tudo ao vivo pela grande final da Copa Arizona 2021 Tudo pra você no canal Betinho Esporte As emoções de CRB Esporte Esporte e CRB As 21 horas bolando a festa no canal Betinho Esporte As emoções você vai curtir tudo ao vivo